Canal Rian Pics CDs Vai em casa com as amigas Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Eu deixo É vim pra minha voz Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso Com várias notas Emoji babando na Crocodilo Cedo fala baixinho Ai, perro Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga bom Ai, preto Maciçado, trajado Lá, lá no peito Que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cedo pra baixinho Ai, preto Gelo pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pelo Tá doida pra engravidar por isso que só tá no salminho no pelo A, 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 a No pelo Só quer extorquer com o dinheiro Tá dando pra engravidar Por isso eu só dar no seu binho no pelo Alô, alô Trafadinha Alô, alô Trafadinha O animal toca tudo do Pará Avisa aí que eu acertar de novo Vai safadão, vai safadão E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Vai na tua troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão LWS é um bom Olha, não tinha porquê Você, você E aí? Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar Pra usar Mas eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Que funeragem essa, meu Deus Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Soltem aí Saio do meio Tô sem freio Sem revista Daquele jeito Falhar dinheiro no bolso Tô cheiroso Pra me doar Só falar E no reflexo da lupa O bumbum da novia Descendo e subindo Por adrenalina É voada Todo mundo chapa Todo mundo nutre Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Quer voar Mas bandida É todo mundo chapa Todo mundo nutre Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Joga a mão pra cima E diz E diz E diz E diz E diz Vai safadão Sai do meio Tô sem freio Sem revista Daquele jeito Falhar dinheiro no bolso Tô cheiroso Nave no ar Só falar E no reflexo da lupa O bumbum da navinha Descendo e subindo Por adrenalina É voada Todo mundo chapa Foi virar Foi putaria Foi virar Foi putaria Eu vou largar Mas bandida Todo mundo chapa É todo mundo nutre Foi virar Foi putaria Foi virar Crocodilo A resistência Só no balanço Só no balanço MF Xande Avião Juntofone Gasolina Balançando Mike Com a rede Oi 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 O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede só pra acessar a balança Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Pra começar, pra cima É fácil, quero ver ter sentimento Na mão Sai da grande Andrezinho do gás 72 horas Dormir pra que? No grupo com as amigas O homem não dorme, malão bicho Ele que me acordou Tu tem raiva, né? Ai, ai Ai, ai, amor Fala comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Café do... Café da manhã do Andrezinho Gostoso, seu sapato, seu casco Contigo tô chamando de safado, de gostoso e de bandido, pra botar aí o teu gemido, o que eu faço contigo? Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido, pra se ligar, pontinha! Mais uma do GG, pra bater, 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 no paredão! E a gente vai chegando, passando o som na manha, passando o som na morada! Bora que já já o bicho vai pegar! Morro do sapo, entra o morro do sapo, pra aquecer mulherada, aquecer! No morro do sapo, hoje eu quero perereca, no morro do sapo, hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo, raspadinha, limpinha. Como fala Andrezinho, baixou o gramado que é jogo! Ele tava o rei do camarote. Raspa! Tchiladinho, tchiladinho. Girou! Tchiladinho, tchiladinho. Bora, querido no punk! Manaponte, manaponte, manaponte! Tchiladinho, tchiladinho. Colocou, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Busquebradeira no punkzinho. Busquebradeira que tá lançando. Essa é nova, tá ritmada. É só tu bater a palmeira, virar de costa e é rebolada. Bola, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Bola, tchiladinho. Do rei de janeiro Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo web do DJ Tu empinou Ele bem Pipito bater E.L.P Me empinou Ele bem Pipito bater E.L.P E aí? E aí? Pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo web do DJ Me empinou Ele bem LK É o Breno É o Breno É o Breno É o Breno A menina do Tiktok E o livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagarinho Da novinha do time Vai devagarinho DJ Patrese Se prepara A verdadeira não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa é o caramba Bota o vermelho, o busque não gerar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa é o caramba Bota o vermelho, o busque não vai chegar Bora de Ipe, bora de Ipe Na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa Manil Felipe Lopes Vai invadir A vigésima quinta-feira do livro Minha pegada vai fazer Logo em seguida Embarque autorizado Rumo a Ridley Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chameu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Eu sei que ele ia acabar DJ Patrese Ela tem uma safadinha safadinha muito diferente Busquinho né Muito diferente Que lembro da gente E aí Pra começar na manha Pra começar na moral Eu não sou surreal Assista toca top E a galera da Natura Já que igual a gente Vem conhecer o crocodilo Estão aqui E aí meu parceiro Maderito Bora Bora Tá de mulherada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava Porra nenhuma Tu tava Eu porra Porra nenhuma Tu tava Eu porra Que cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa Olha a vida pra minha cara Porra nenhuma Tu tava Na eu porra 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 Jeto 9 Mais respeito Mais respeito DJ P-Beat Tua Deixa Se eu Sou Teu fan Só Lá O E agora! Vai sentar com força pros meninos da fave Vai tonelar! Tu, tu, tos botanela Onde chegou aos pedaços E deixa um abraço também Nosso grande parceiro Márcio A Luciana O nosso grande parceiro Renato também Aqui em cima do animal Conhecendo o Surreal Crocodilo aqui no ponte E a toda nossa galera da Natura aqui com a gente Obrigado viu Conhecido o animal aqui no ponte Vai sentar com força pros meninos da fave Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar O homem do baile está aqui papai Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu Se quiser vir E o materino Pra dizer inaguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sai Então sai E aí E aí ponte E agora E agora A resistência O baile mais famoso Do estado Está aqui Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto de Deus e mais Vambora Brasil Tu vens Tu vens Eu já escuto de Deus e mais Tu vens Vai liberando Eu já escuto de Deus e mais A boate, a boate, a boate A boate E aí Maderino Prepara que domingo A gente invade A cidade do rock Rock Rio É a nossa cultura das aparelhagens Invadindo O maior festival de rock Do Brasil e do mundo Domingo tem Rock Rio E vai ter deitada lá acima Youtube.com Barra Rian Mix CDs Fala Will Will Gonçalves Vem Chega aqui Vem Vem Neste Vem 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 André Vem 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 Ain't no sunshine when he's gone It's not warm when he's away Ain't no sunshine when he's gone And he's always come to love Anytime he goes away I know, 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 I know And our니re Karla, here on our right side E é lá de envenenar. O Gerardo trouxe o professor Cleber. O pai. Vamos nessa, meu surreal. Eu vou curtir. Crocodilo, a resistência. Crocodilo, a resistência. Crocodilo, a resistência. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração. Ele é só a primeira dama. Amanda Baines. Aqui com a gente, né? E aí, Celo GDG. Aquele abraço a você, meu irmão. E aqui comigo. Fabinho Ferrari, lá de envenenada. Tá todo mundo aí, ó. Adriano Parque. E aí, Carla. Bora, bora, bora. E agora, são frias em ti, porque se foi. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora passo os dias a esperar. Bom, os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Voltar pra mim, aonde está? Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assusta. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não te enforca, Brasil. Sem seu endereço, flores, eu mandei. Um cartão anônimo escrito, te andei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada, ela embarcou. E com a mulher apaixonante, ela me olhou. Era você. A menina dos meus sonhos. Que eu me apaixonei. A menina que as flores, o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Dos meus porões, dos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Estou dividido. Desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. E aí? Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho De um sonho ruim Só as que machucam Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar E aí, gordo? Atenção, garçom, gordo Aqui do meu lado direito Adriano Par E a cara Hoje sai o Pix Sentir a puxação Do meu coração Aumentar Por quê? O melhor desculpe é de te amar Desculpe Eu errei a te amar Desde por quê? Uhul! Onde você vai estar Quando eu voltar com você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Fui um tom em te deixar Perdi perdão Reconquistar seu amor Eu sei que fui alguém Mas não sei E aí, meu amigo Márcio A Luciana O Renato A galera da Natura Aqui presente com a gente Juntamente com meu parceiro O Madeirito Tá curtindo o Crancadilo Vamos que vamos! Pra cima, ponte! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Domingo é num setor, Madeirito Hoje Festival Psiga Portal da Amazônia De você Como eu lembrei de você Do jeito que o Madeirito Dá, 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 dá Não sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Ficou pra trás Lá vem o Madeirito Segura a perna! Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Acima Ei, ho Ei, ho Ei, ho O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Agora é hora de aquecer Bora mulherada Bora mulherada Aquece 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 Fala Marinho Passeiro Marinho Santos O bruxo Diretamente lá de São Paulo É nós na pressão É nós meu irmão Lá vem o eletro Fique ligado A batida alucinada Que domina todo o estado Meu amigo americano Chegou de Nova York Veio conhecer aparelhagens do norte Ele é desviado E ele está aqui O que? Fala ai americano Que é moçada Fala ai Bora Serginho Libera Fala ai americano Fala ai americano Alô can you go Fala ai americano Fala ai americano Fala ai americano Passeiro em americano Um fio também Olha só O rio da tapioca Está comigo E o controle Brasil Olha só Olha só Olha só Presta atenção É só Cacucadão 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 Crocodilo já dando nem nada Já já o bagulhinho do No banco do meu camaro Alô mel O incrível crocodilo no comando O animal Tudo do parar Vem com dourado Então se liga na batida Olha dentado o crocodilo Pra se liga ponte Quem toca Tá mal no beat Tá patrês É o crocodilo Em ação Vai É de dentada Que elas gostam É no escurinho Que elas ficam louca E se o crocodilo Te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 Tá de dentada Agora Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada Baforra o Brasil Colegre Tá de dentada E a novinha Passa mal E agora O crocodilo Tá muito louco O crocodilo Tá diferente E a novinha Alisando a cabeça Tá aspirada O que foi o avito O que foi o avito O que foi o repete E olha o gordo Olha o gordo Tinha um pressão Tinha um pressão Patreze mais no beat Patreze mais no beat É o neto em ação Traz a garrafa de Xandão Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo Pode crer Gatinha Se tu tá passando agora Cuidado que o crocodilo Vai te morder Olha a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 Saquendo o tempo Banda 007 É tão difícil Esquecer você E as noites que passei E o ventilador Ao teu lado Foi tão incrível A gente fazendo amor O animal toca tudo Tu para Vai te devorar Vai te devorar Com o DJ Patreze E o DJ Bidu DJ tá assinando B É de pão com coca Crocodilo O animal do Pará É crocodilo Crocodilo O animal do Pará É crocodilo Crocodilo O animal do Pará É crocodilo Crocodilo O animal do Pará Tá de madeira Tá de madeira É no tempo Mermão Tira Tira Pra quem curtiu assim Mermão A resistência A resistência Que a gente vai Que isso aqui é demais Com o Edilson O Edilson Venha montar Zerper Galera da Lade Curtindo com você Meu bem É no Mega Príncipe Que eu quero só você Lade, Lade E a galera da Lade Lade, Lade A galera da Lade Lade, Lade A galera da Lade Lade, Lade A galera da Lade Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Se fiquem aqui Foi por você Equipe GD Céu de coração Eu só quero você Agora é GD Pra viajar pro GD É só no tempo Madeira e tudo O baile O baile Patrese Vejo tudo por você E agora Minha vida Te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que Foi em vão Os sonhos E planos Manos Dois Diz que não vai mais Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou Trinche Sinto muito Essa música é muito Vinho Até doida Te dei o céu A rua O meu mundo Você só me fez sofrer Então diz Você me feriu Você me feriu Vai me dizer Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Isso é amor Uma doce mentira Oh baby Palatinho Carioga Liga o ventilador Esplode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adora Não quer mais A grande surpresa Viver assim É se morrer de amor Banda NSYNC Uma pancada de sucesso Youtube.com Youtube.com Barra Rian Mix CDs O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir E é pra dançar Pra curtir Pra viajar Sim Somos mais bacana Banda NSYNC O amor Você me mostrou Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor E agora E agora Como que vamos Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma E aí Ponte Como é que é E aí E aí Deixar o som Deixar o som me levar O novo príncipe Vai rolar A nossa cultura Desaparelhagem No estado do Pará E vão estar conosco Também no próximo domingão Invadindo o Rock Rio No espaço nave E a gente vai estar por lá Detonando tudo Viu Obrigado Márcio Luciano Renato Estamos juntos E misturados E a dona galera da Natura Aí pra trazer Banda ARQ 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 Bola logo Vem Tá na hora Do bagulho doido E em nome De R.A. Boutique É a Duke Gold O patinho Mais famoso Do Brasil Fechado aqui Com o Crogotilo Baila do Paté Do meu parceiro Empresário Anderson Cybernet Telecom A melhor Internet Do estado do Pará Fechado com o Paté Do meu parceiro Anderson Freitas Tudo aqui ó E a top sorte A rifa mais famosa Do Pará É a top sorte Italia Modas É a boutique de sucesso Fechado com o baile Do meu parceiro Empresário Wering Vamos que vamos Amazônia Esporte A verdadeira paga da hora Como é que é Penélope Charmosa Do meu parceiro E a Deise Miranda É a Penélope Ricardos de Dores O Homem do Gasto O Homem do Gasto O Homem do Gasto Vai começar Surreal Crocodilo 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 Surreal E a Galera da Natura Senhoras e Senhores Senhoras e Senhores Senhoras e Senhores Dispensa a apresentação Apresentação O melhor baile O baile Apresento a vocês O baile mais desviado do Brasil Gostando Brasil Baile do Patrece DJ Patrece S Arte do Cavanhaca É o baile do Patrece Eu vi o homem lá O Homem do Baile Mostra como é que é Mostra como é que faz Então bora Aqui no Surreal Crocodilo Crocodilo Aqui no Surreal Crocodilo O baile tá mil grau Mil grau Mil grau Bora Put your love in here Vai começar E aí Ponte Começa É desse jeito Prepara Vai começar Vai começar Vai começar Pede o campeão Pede o campeão Pede o campeão Bora Tidora que bora Pede o campeão 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 Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Aê Quem tem vizinha Fofoqueira Faz barulho A torcida do Pai Sandu Dá o grito Aê A torcida do Remo Faz barulho Também Um Dois Deixas Agora Ela vai fogo No chão E agora É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau E agora Bota a boca Bota a cara Bota onde quiser Bota a boca Bota a cara Bota onde quiser Tô fumando um chime Preme 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 DG Patrese De quem padece Vai ter melhor! E tem que ir! Agora! Põe a mãozinha pra cima e grita E quem vai amanhecer com o crocodilo dá o grito Cadê o grito das virgens? O grito das gostosas! Das solteiras! Das sinceras! Quem tem amigo curto dá o grito! Tá na hora da dentada! Tá na hora da dentada! Prepara tudo! Lá vai! Lá vai fogo! E eu vou no rei! Vocês vão no rol! Ei! Ei! Agora! São os caras doidos jogam a mão e dá de sal! São os caras doidos jogam a mão e dá de sal! 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 Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora! Você quis ir embora, agora embora, minha moral! Você quis ir embora, agora embora, minha moral! Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sol, 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 sol Dåce, voaôôô Bradescente! O quê? Não existe nada Em nosso caminho Segundo por segundo Se você vira um hora Agora que tá bonito Espera o nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Falem o que falar E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui É só uma botada na novinha Vai começar É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Vai botada na novinha É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Vai no caqueado É o caqueado do sapinho E aí meu parceiro Orelha da discórdia Do jeito que tu gosta Mais um caqueado Da Pantera cor-de-rosa Tá ligado com a Pantera cor-de-rosa O baile que comanda A Pantera cor-de-rosa O baile que comanda A Pantera cor-de-rosa Toma canqueado, toma 24 por 48, toma Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa 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 É caqueado, caqueado, caqueado Vai fogo, fogo Conga, 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 conga Então joga! Tá doidão ou boladão? Pra fazer o caqueado, vai! Soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca O Biel e a primeira dela, se não olha pão E o nosso brato é meio parceiro Rodrigo Cumpelo Lá da Guanabara, aqui com a gente, obrigado viu É soca, 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 soca Fala, Tiago E é só o Brasil O nosso grande parceiro, o Super 10, Tiago e empresário também E a toda nossa diretoria Emirados Multigripe aqui comigo Bora engordar, engordar, engordar Vai, 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 vai Tô brotando a treta, não vinha peca Olha aí Tiagão Tá na perna, tá na perna Tá na perna, boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o What the well? 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 Primeiro tu é bola Depois senta no pé What the well? What the well? What the well? What the well? Puss me And then just hunt me Till I can get my satisfaction Puss, puss, puss me And then just hunt me Till I can get my satisfaction Puss, 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 puss É o baile do Patreze É o baile do Patreze JOOOOO JOOOOO Satisfaction Arrrrrrr Repiano tudo Puss me And then just hunt me Till I can get my satisfaction Puss, 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 puss And then just hunt Tag, lad JOOOOO 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 Vou contar a minha história de amor Fabinho Ferrari Foi tão doido como o RON Empresária Carla Você é tão perto ao mesmo tempo distante Adriano Parque Ninguém botava fé nesse romance E o que? E o que? E quando encontrei você com outro alguém E eu também E aí, Celo? Meu olhar no meu foi de pé Bora, Celo Domingo é duas apresentações Então te diga Você é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Bora! Oh, baby Se eu pudesse E aí, Amor Vem cá E aí, Agatha A musa da Top Sorte Comigo E aí, Agatha Beijão pra você É a Top Sorte Fechada aqui com o baile do Batreze Com o crocodilo Tá na tela E aí, Agatha E a musa tá na área E quando encontrei você com outro alguém Fala, gerente Hernandes Os cajuzinhos Meu irmão Bora! O teu olhar no meu foi de rosseta E o meu parceiro também Parceiro Rino, doideira Pega uma na barra Alô, Jaqueline O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo certo Você com outro Que rocha, Jaqueline Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse Me rouba, Alô Naquela noite eu ia te falar Rica de vídeo Tá filé Oh, vem cá Daqui algum tempo Bora, Celo Domingo tem se desbarra Essa é porra Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Tais noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Fala, Gula! Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Você nem se achou Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Um, dois, três, vai! Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Da dignidade, meu irmão É só subir e descer Vamos nessa, meu surreal Aquele piquinho Eu passo mal Sobe e descer Sobe e descer Para, Gabriel Parceiro Gabriel No Sersons E a Rebeca e Gomes Joga pra cima Joga! Tá de um caqueado 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 Tá de um caqueado 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 É uma mistura Sinto saudades Do que a gente não viveu E aí, Vanderson? Vanderson Furtado A Michele também, Ribeiro A Louvito O Zé Aspaiva Tá todo mundo aqui É nome e sobrenome Então toma! E o meu gerente Hernani Tá na área O Renatinho também Os anjinhos É aniversário dele Hoje, parabéns! Agora! E o meu patrão Também é Ademar Gonçalves Fazendo o lançamento aí De novo Um espaço aqui no ponte Se quiser sobrar Tão longe do ponte Eu quero ler É o lauge É o lauge É o lauge do ponte Acontecer Casa de Vida do Big Brother Alô, Michele! Bora, mulherada! E a Beatriz A Silvana Marques Obrigado, viu? E o Júnior da Discóndia Meio parceiro Dunga da Discóndia A dupla do animal! Atrazinho do gajo Meu irmão! Elas tão chegando Cackeado, eu vou mandando Elas tão chegando Cackeado, eu vou mandando Eu vou mandando Cackeado, scackeado! E aí, Rua, louco! E a Andressa também tá aqui, ó! Calango, sal! E aí, Tony, como é que é? E o batulho tá doitão, e o batulho tá doitão, e o batulho tá doitão. Faz um caqueado, faz um caqueado, faz um caqueado. O charme e a simpatia que consagraram ela, a top das aparelhagens. Lá de envenenada. O boladão, a doidão, o boladão. Todo mundo quer essa avenida, o que tem? E domingo a Lodi tá na hora com a gente, depois vai ir direto pro sítio esbar. Agora! Me chama de amor, pede companhia. Me falta que eu gosto, fudendo escurir. Ele me fez rosa, baby. Me fez rosa, baby. Me pega de quatro e vem no jeitinho. Depende ao lugar do bigodinho fininho. Assim tu me falou, não, baby. Fala, Tony. O jeitone também do Cala Gonçalde. E a toda galera também do Bangui aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu te empurra gostoso, eu te empurra com vontade. Eu sei que tu é, botec, gosta de uma sacanagem. Eu sei que tu é, botec, gosta de um caro. Me chama de amor, pede. Esqueci do churrasco, não. Pera que eu gosto. Aí eu, Patrícia e o burra lá. Me fez rosa, baby. Me fez rosa, baby. E aí, blogueira Francielle. Pegue com a gente. Beijão pra você do Patrícia, do Marlon Beats. Principalmente o Bizei. Ah, baby. É do... Tu me veio lá, baby. Vai, vai, vai. É, Dizem Mery. Ela tá num som que ela dá bola, bola. E do Salsãozão. Dá mais que o melhor ouvir isso aqui, ó. Prepara, vai! Toma! Vai! Quer me conquistar? Quer vir usar o meu corpo? É só vim de Duke Golder. 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 Obrigado, Madeirito. É só vim de Duke Golder. É só vim de Duke Golder. E prepara aqui, domingo. No portão da Amazônia, tem o nosso festival pisiga. É só vim de Duke Golder. E o Madeirito vai estar lá com a gente fazendo uma grande festa. Aí logo em seguida, todo mundo, a gente. É só vim de Duke Golder. É só vim de Duke Golder. É só vim de Duke Golder. meu irmão, hoje tem Planeta Show, xereca croco, e o bagulho vai ser mil grau, olha liberada pra galera, a noite toda, vamos ao gerente Marcelo, o bicho vai pegar hoje, o baile do Patreza chega chegando, hoje lá no Planeta Show, olha liberada pra galera, o bicho vai pegar, lá vai, lá vai, lá vai, hoje tem Planeta, Planeta, agora, 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 vai tô viciado nessa porra de fazer o tateado, viciado nessa porra de fazer o tateado, pode avisar que é o baile que comanda, pega, pega, pega aqui, pega, pega, pega aqui, pega, pega aqui, pega, 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 pega aqui, ele não toca, ele dá aula, tá beidão ou boladão, tá beidão ou boladão, tá beidão ou boladão, a música é o Andrezinho do Gás, ó Tá doidão ou boladão, tá beidão ou boladão ou boladão, tá beidão ou boladão Jogue da início! Vagabundo, vagabundo, vagabundo Sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal Sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente A discórdia é sempre aqui, bora sai da frente Na segunda da discórdia é tudo diferente Na segunda da discórdia é tudo diferente A mensalda de Tom chora, chora, chora eu vou Por ele, orelha, faz É que se você quiser voltar Pra sonar Como o mais um É noite Tá bonito, Brasil Hoje tá fiado, Tonelada O som tá bonito A luz tá linda É doida, meu irmão Comendo x-tudo Mas o Tá em cima Quero a máquina do tempo Mandei pra ele Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você Se brigar, o Patreza vai pegar Se brigar, o Patreza vai pegar Bora pitibura Um, um Pra pitiburro, meu irmão Os pitibur já tão mil graus Sem colher e dando sal Os pitibur já tão E aí, Marcelo Atavari Tá remixa É, remixa, tá tudo certo Pra cima, Marcelo Eu quero ouvir se tem valente Se quiser trocar, nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitiburro Eu quero ouvir se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô no baile do Patreza E as periquita do setor Eu sou o novo Power Vai fazendo caqueado Vai fazendo caqueado Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma Toma o caqueado Toma o caqueado Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Tá escuro Doita o celular A Beatriz Ribeiro A Silvana Marques também Faz o caqueado Da Pantera A Pantera Lá vem o digaçado Que fica caçando E aí, Dunga Da Discórdia Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Quem é besta pra mulher Pro alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher Pro alto O amigo de onda, Pratinha Pratinha 2 Confirmando mais tarde No Xereca Croco, meu irmão Olha liberada hoje no planeta O bicho vai pegar Aja Xereca do Hernani hoje, meu irmão Ensina essa dança Que não é bem viadinho A água do Xereca Aja o caqueado Da Pantera A cor de... Tá raspadinho Quem é monovisão Da Pantera A cor de rosa Aja o caqueado Da Pantera A cor de... Tá igual da Jain Minha gerente E aí, Jain Tá raspadinho E aí, Marlon Beach O gramado tá baixo Que jogo Prepara De graçado O bagulho tá mil graus, meu irmão É ponte É o baile Marlon Beach O Patrese Sempre detonando Dale, crocodilo Da dignidade, Brasil DJ Patrese Então Essa aqui é o Pernal Bizerra que dá valor Então Duas da tarde Lá naquela janela Então E o quê? D.D.W. Então persiste Esquece Pra sonhar não tem limite E o balão vai subir Mas aferaz naquele pique E de primeira vista Os balão que não existe Talvez foi uma miragem Ou então Senado Fechei E aí, empresário Carla Quer viver bem É o seguinte E aí, empresário E aí, no parque também Tá sentado Só com os pares Vários brindes Nem sempre Te diga Afim Mas hoje Com intensidade Celo, GDG Pra amanhã Porque a Andrezinho do gás Pode ser tarde E nessas Não fica aqui em cima Andrezinho Mas outra filha Mas de todas as meninas Tô mencionado Que a mente dela Sô Os melhores sonhadores Hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear Bora, Bil Caixa preta Um estava afiada Uns até perguntam Os cria também da Caripunas Lá do setor no Juruna Alô, crias Bagulho doido O Bil O Bil tá feliz da vida Mas não bate Mas três samba nesse samba Ele tá preocupado Sabe o que ele vai fazer Hoje é aí, patê O que é que eu faço? Ah, tu não sabe mais dinheiro Deixa uma de lá Tu não recebe Bora lá E o dois patos Sim, a cavalo de Troia Dá pra ir logo Não é o cadeirante O porra tá agoniado, mano Dinheiro já foi litério Fui pra lutar com desejo Olha, a gente bate Quero dizer Tem pixis Puse a forma é exclusiva E a rotina é clafiar Simplesmente os quatro M A capital veio parar Lá vai É o puse E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e faz Três samba hoje o Bil Abre o que ele faz Mas dessa vez eu prometo que eu não Tá pensando ainda aí Faz o melhor pra você Que eu prometo Primeiro eu vou te falar logo Eu sei que nunca mais Palavra muito forte Pra me usar contra você Olha logo o primeiro lá legal Pra mim conhece todos meus queridos Falando do show Pra ir fraco virar Top Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Segundo planeta Acaba aqui Eu não vou mais te procurar E o hangar Desa Lá no hangar Acabou por aqui É seis Seis É cedinho É cedinho Pato da tarde Começa lá Acabou por aqui E se depois Nem te bater Eu não vou querer Vai se arrepender É cedo a festa lá Lá no hangar Vendo a vida Todas quer me ter Era do dia E o que E tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza Aqui falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Brasil Brasil Agora Agora Youtube ponto com Barra E amix CTS Que me mantém a fé Em Jesus Cristo Inabalável Tô seguindo Invicto Difícil pra eles Ver um favela Patrese Eu vou passar Com a minha BM Na cara da inveja Aperta a braba E taca a fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir Vários amigos Que eu perdi Pra vida louca Se derramar Tu vai morrer Com a sua roupa E a liberdade Dos amigos Vai cantar Que o Senhor É meu pastor E nada me faltará Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Em bom modo mortal E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus Nada é minha bala Melhor sair da frente Bagulho doido Vai Fazendo dinheiro Com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara Porque a tropa Tá em alta É os faixas Essa aqui ó Ela sabe que é o little é Diz aí que não sabe não Dovido que não sabe não Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço no voo Invejo no meu bem Empilhando o voo Pode o neto Bonito e gostoso Eu é Bonito e gostoso Quem de valor Eu não ia chegar Quem valor Eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu Só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora E agora Vai me ver fazendo hit Cabelinha acelera Na pista Pra nada e faz Iê, iê, iê Iê, iê, iê Música do burro aí Vai Iê, iê, iê Iê, iê, iê Eita É cê da boba Eu sou só mais um Bola mulherada Dos crias Dos crias Cariponas Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Eu quero Entra na nave Ai, para Galera do jurunas Do setor Vem meu suporte Várias notas Emoji babando Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Ai, preto Ai, preto Maciçado, trajado Lala Que é modelo, pô Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Provou uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Ai, preto Que lembro da gente Lá vai É que ela tem uma safadinha Safadinha Muito diferente E aí Muito diferente Que lembro da gente Esse é, esse é o momento Cabo, leve, clorizada Esse é o momento Cabo, leve, clorizada Que é Os amiguinho que tá de PT Se não tiver Digo aquela Nem olha pra você Se diga Vem pra boca Agora eu tô de peça De mel Tô comendo várias checas E ela Maeta Demais Não me queria E agora Porque eu tô de peça Cadê o grito das virgens? Vai quebrando, vai Vai quebrando, vai Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na revurrada Porra nenhuma Tu tava na revurrada Quem cansada Tu cê viz Que é no rio Lava Fica a sua casa E cadê você Cê acha que eu sou trouxão Patrese Patrese Porra nenhuma Tu tava na revurrada Porra nenhuma Tu tava na revurrada Se quer dar o rola Do Rio de Janeiro Agora Tu já sabe qual é O baile do Patrese é o verdadeiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Fica de infinito Cabelinho na regra Ele olhou pra mim Olhei Vem do Senna Então vem qualquer Agora Senta, senta Senta, senta Ai droga Deixa você louca De vontade Pra transar comigo Te olho com cara De safado Bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa Pra você Vamos lá pro carro Que você vai Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô Hoje vai ter putaria E agora Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Coisas da vida DJ Patrese DJ Patrese Que tal Pra relaxar Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você Partir O baile O baile De joelho Fico ao meu espéu Já já DJ Magal Cadê a tona Eu te peço Despachou Júnior Dovereiro Agora E o que Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de baixo Então Olha, domingo Tem portal da Amazônia Crocodilo Completo 0800 Ninguém paga nada Eu vou morrer de baixo Ao lado No setor No que tal de casa E diz que não Vai fazer Se comigo não Bagulho Vai ser mil graus E a noite Meia noite Tem City Bar Quantas noites Você me deixou assim Rolando uma cama Vamos acabar o portal lá Vamos pro City Bar Seis da manhã É Você não ligava Para minha dor Não queria nem saber Do meu amor Agora não existe Nada Pra me consolar Então vamos Você jogou fora O amor Que eu te dei Fala Conde Homem da Piu Meu coração Eu te amei É Piu Não fala Bala Eu sofri Como ninguém Mais sofreu A piula do amor Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou E o que filha? Eu sofri E aí? Como ninguém mais sofreu Patrese Agora Eu perdi Mas você também perdeu Eu voltei Mas agora sobra ficar Então te diga O que? O top DJ do Pará É o baile do Patrese Eu vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Fala Rock Hill Se de lado Ela é teu olhar Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo DJ Patrese